O PENC, Programa de Educação Médica Continuada da Sosserge, apresenta o curso de eletrocardiografia básica com 10 videoaulas preparadas pelo Dr. Rodrigo Sá para os alunos da Faculdade de Medicina da UERJ. Assista no YouTube ou em www.sosserge.org.br. Divulgue! Escreva-se nas nossas mídias para receber as futuras atividades de educação continuada. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre o eletrocardiograma normal. Para chegar ao eletrocardiograma normal, eu te recomendo dar uma reestudada nos vetores, na sequência de ativação, nas ondas, nos intervalos. Isso pode ser muito útil nessa aula de eletro normal. Muito bem. Quando a gente fala de eletrocardiograma, a gente está acostumado a lembrar de um papel, seja um papel retangular ou uma tira de eletrocardiograma, com vários pedacinhos. Esses pedacinhos são as chamadas derivações eletrocardiográficas, que em geral, no eletrocardiograma corriqueiro, seja de consultório de emergência ou no CTI, tem 12 pedacinhos. São as chamadas 12 derivações. D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. Essas são as derivações chamadas do plano frontal. E as derivações V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Essas são as chamadas derivações do plano horizontal. Vamos entender como é que essas derivações são formadas e exatamente por que elas veem as ondas do jeito que elas estão vendo. Ok? Falando inicialmente do plano frontal. O plano frontal é aquele plano onde eu coloco os eletrodos nos braços e nas pernas. Basicamente, quatro eletrodos, sendo que um dos eletrodos é um eletrodo indiferente. O eletrodo que é valorizado para formar o triângulo elétrico, chamado triângulo de Aithoven, é o eletrodo que fica na perna esquerda. Então, eu tenho eletrodos nos braços direito e esquerdo e na perna esquerda. E um quarto eletrodo colocado na perna direita. Ok? Os estudos de William Aithoven, que foram a base da eletrocardiografia, criaram as primeiras três derivações, as chamadas derivações bipolares do plano frontal. Derivações como D1, onde eu boto um eletrodo no braço esquerdo, medindo a diferença de potencial com o eletrodo colocado no braço direito. Então, é mais ou menos o braço esquerdo menos o braço direito. Eletrodo D2, derivação D2, desculpa, um eletrodo na perna esquerda ou medindo a diferença de potencial entre a perna esquerda e o braço direito. D3, eletrodo na perna esquerda, medindo a diferença de potencial com o braço esquerdo. A gente vai entender melhor o que é essa medição da diferença de potencial. Mas imagina o seguinte, em cada uma dessas derivações, quando eu digo o braço menos o outro, perna menos o braço, eu quero dizer nesse primeiro componente aonde está o observador. Então, em D1, eu tenho um braço esquerdo olhando para o braço direito. Em D2, uma perna esquerda olhando para o braço direito. Em D3, uma perna esquerda olhando para o braço esquerdo. Mas a gente vai ver isso melhor ali na frente. Isso foram as derivações bipolares, que medem a diferença de potencial entre dois pontos. Tempos depois, vieram as derivações unipolares, que começaram a fazer uma diferença de potencial com o zero, que era o centro do coração. Matematicamente e fisicamente, se comprova que o zero é no centro do coração. Então, se eu medir a diferença de potencial do braço direito com o centro do coração, eu vou ter a derivação VR, que uma vez ampliada, amplificada, vai se chamar AVR. R de right, de direita, braço direito menos o centro do coração. Então, observador no braço direito olhando para o centro do coração. AVL, L de left, braço esquerdo olhando para o centro do coração. E AVF, F de foot, de pé, pé esquerdo olhando para o centro do coração, medindo a diferença de potencial entre esses pontos. Não entendi nada, Rodrigo. Ok. Vamos entender, então, como é que funciona a derivação? Entende com um modelo muito simplório. Derivação é um ponto de observação. Então, eu tenho um observador colocado num ponto, mas esse observador só é capaz de enxergar em linha reta. Então, imagina que esse observador está olhando para cá, em linha reta. Imagina que nessa linha reta desse observador, acontecem atividade elétrica, acontecem vetores. E esse vetor acontece dessa forma para esse observador. Como o observador só consegue enxergar em linha reta, esse vetor vai ter que ser projetado para esse observador. E uma vez projetado, esse observador vai conseguir interpretar esse vetor. Para esse observador que está vendo o vetor vindo em sua direção, ou seja, as cargas positivas, como é que você imagina que vai ficar a polaridade do registro elétrico? Positivo ou negativo? Pensa. Bom, se o vetor está vindo em minha direção, o que eu faço é o registro de uma deflexão positiva. Perfeito. É isso que esse observador vai ver. E nessa outra situação aqui? Derivação é ponto de observação. Eu estou olhando em direção a alguma região, daqui desse jeito. Esse ponto de observação permite visualizar vários vetores, mas esse vetor precisa ser projetado para esse observador para ser enxergado. Uma vez que eu projeto esse vetor, esse vetor pode ser representado graficamente. Para esse observador colocado agora nesse ponto, esse vetor fugindo, o registro gráfico no elétron vai ser de uma deflexão positiva ou negativa? Para e pensa. Beleza. Vai ser uma deflexão negativa. É isso que ele vai registrar. Então, é assim que funcionam as derivações. Antes de partir para onde está cada uma das derivações e como é que vai ser a representação em cada um desses pontos, eu queria introduzir mais um conceito. O conceito de plano isoelétrico. Vamos entender aqui. Imagina que eu coloco um observador na minha perna esquerda olhando para o meu braço direito e ele está vendo esse vetor acontecendo. Para esse observador, esse vetor vai ser positivo ou negativo? Beleza. Positivo. Mas concorda comigo que não só esse vetor, como qualquer um desses vetores, quando forem projetados para o observador que está nesse ponto, serão projetados como positivo? Então, você concorda comigo que existe perpendicular à linha do observador um plano. Esse plano cruza perpendicularmente à linha do observador. E esse plano determina que os vetores que caírem à frente desse plano serão vistos como positivos para o observador. E os vetores que caírem para trás desse plano serão vistos como negativo. Esse é o conceito de plano isoelétrico. Os vetores que caem exatamente nesse plano são isoelétricos para esse observador. Mas, nesse plano, o que cair para frente será visto como positivo e para trás como negativo. Ok? Muito bem. Agora vamos ver como é que se formam cada uma das derivações. A derivação D1 que eu falei para você mede a diferença de potencial do braço esquerdo com o braço direito. Então, quando eu vou fazer o meu elétron, eu boto lá as braçadeiras nos braços direito e esquerdo e vou ligar a derivação D1. Ligar a derivação D1 significa que eu vou ligar um observador no braço esquerdo olhando em direção ao braço direito. Mas lembra, ele vai olhar o quê? Um vetor acontecendo. Como que ele olha? Ele olha em linha reta. E lembra que existe um plano que corta a linha desse observador perpendicularmente. E eu já vou marcar aqui de laranja o que for negativo. Os vetores que caírem para trás do plano serão vistos como negativo. Então, quando eu fizer a projeção desse meu vetor para esse observador, olha como é que vai ficar esse vetor para esse observador. Esse observador vai ver um vetor positivo ou negativo? Pensa. Muito bem. Um vetor negativo. Eu registro uma deflexão negativa. Então, essa foi a derivação D1. O braço esquerdo olhando para o braço direito. Isso você vai ter que guardar. Aonde está o observador em cada uma das derivações, você vai ter que guardar para saber exatamente como e o que você está vendo. Derivação D2. Na derivação D2, eu tenho braçadeiras na perna e nos braços. Perneiras, na verdade. Uma perneira na perna e uma braçadeira aqui no braço. E eu vou medir a diferença de potencial entre a perna esquerda e o braço direito. Para ver um vetor. Mas eu só enxergo em linha reta. E eu sei que existe um plano que corta perpendicularmente essa linha de observação. O que cai para trás é negativo, para frente é positivo. Quando eu projetar esse vetor para esse observador, eu vou fazer o registro gráfico. Para esse observador, esse vetor positivo ou negativo? Muito bem. Eu registro uma deflexão positiva. Ok? D1, agora D2. Perna esquerda menos braço direito. D3. Como é que vai ser D3? D3 a gente vai ter uma derivação. Derivação D3. Na derivação D3, eu vou ter um braço esquerdo sendo visto a partir da perna direita. Perna direita, desculpa, da perna esquerda. Perna esquerda olhando para o braço esquerdo. Olhando como? Em linha reta. Olhando o que? Um vetor acontecendo. Esse vetor acontecendo vai ser projetado na linha do observador. Existe um plano que corta essa linha perpendicularmente, que o que cair para trás é positivo, para frente é negativo, para frente é positivo. Quando esse vetor for projetado para esse observador, esse vetor será visto como uma deflexão positiva. Então, D1, braço esquerdo menos braço direito. Braço esquerdo olhando para o braço direito. D2, perna esquerda olhando para o braço direito. D3, perna esquerda olhando para o braço esquerdo. Ok? Muito bem. Vista as derivações bipolares que mediram a diferença de potencial entre esses dois braços ou pernas, eu vou ter as derivações unipolares, que medem a diferença de potencial do ponto com o centro do coração. Em última análise, é o ponto olhando para o centro do coração. E eu vou ter aqui o AVR, braço direito olhando para o centro do coração, do perpendicular para frente positivo, para trás negativo. AVL, braço esquerdo olhando para o centro do coração, do perpendicular para frente positivo, para trás negativo. AVF, F de foot, de pé, lembra? Perna esquerda olhando para o centro do coração, do perpendicular para frente positivo, para trás negativo. Olhando o quê? Um vetor acontecendo. Para esse observador em AVF, como é que você acha que vai ficar esse vetor projetado? Positivo ou negativo? Quando esse vetor for projetado para AVF, vai ser positivo. AVL, como é que vai ficar esse vetor projetado para AVL? Ele vai cair na parte negativa ou na parte positiva? Na parte negativa. Então esse vetor projetado para AVL vai ser um vetor negativo. Pessoal, toma cuidado com uma sobreposição de imagem que está acontecendo aí. Apaga da sua retina esse tracejado aqui que eu já apaguei. Esse vetor está exatamente perpendicular ao AVR. Se esse vetor está exatamente perpendicular ao AVR, como é que vai ser a projeção dele no AVR? A projeção dele no AVR vai ser ou assim ou assim. O fato é, seja isoelétrico ou isodifásico, esse vetor será projetado com equilíbrio de cargas. Não existe diferença de potencial. Um vetor que passa perpendicular à linha do observador, ele vai ser visto como isoelétrico ou isodifásico. Isso vai ser muito importante mais na frente para a gente. Ok? Então a gente viu como é que está o observador em cada uma das derivações. Muito bem. A gente formou a partir disso o triângulo de Itoven. E a partir do triângulo de Itoven, a gente vai formar o chamado eixo hexaxial. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar cada uma das derivações que eu montei dentro do triângulo de Itoven e vou redistribuí-las. Para isso eu vou fazer um eixo hexaxial. Esse eixo hexaxial vai utilizar todas essas derivações aqui. D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF. Imagina que eu vou pegar todas essas derivações e arrastar ela aqui para o meio para juntar elas todas num ponto central. E mais uma coisa importante. Eu vou manter aonde está a pontinha dessa flecha aqui, que é onde está o observador, eu vou manter a letrinha de D1, D2, etc. para me facilitar. Então presta atenção no que a gente vai fazer. Eu vou pegar o D1 e vou jogar para cá. E eu já vou pegar e dividir do meio para frente positivo, do meio para trás negativo. E como eu te falei, eu vou botar a letrinha aonde está o observador. Então o observador do D1 está ali. Vou fazer a mesma coisa com o D2. Vou pegar o D2 e vou jogar para cá. Do perpendicular para frente positivo, para trás negativo. E a letrinha está aqui aonde está o observador. Vou fazer a mesma coisa com o D3. Vou pegar o D3 e vou jogar para cá. A letrinha está aqui aonde está o observador. Então D1, D2, D3. Depois disso, AVR. Vou pegar o AVR e jogar para cá. Do perpendicular para frente positivo, para trás negativo. AVR e AVF. Repara que a partir do triângulo de Aithoven, decompus ele e formei o eixo hexaxial. Isso aqui vai me facilitar muito a interpretação dos vetores que eu quiser ver. Esse vetor hipotético, por exemplo, se eu quiser saber como é que fica a representação nele do D1, é só eu projetar ele para o D1. A projeção desse vetor no D1 é negativo. Como é que ele fica no D3? Quando eu projetar no D3, positivo. Como é que ele fica no AVL? Negativo. E assim por diante. Então esse eixo hexaxial vai me permitir projetar os vetores que eu conheço. Então vamos lá. Vou pegar o vetor onda P. O vetor onda P foi formado pela sobreposição de atro direito com atro esquerdo. Me deu esse vetor aqui, vetor onda P. Vou deixar ele aqui no cantinho e agora eu vou jogar ele no eixo hexaxial. Está lá. Olha como é que fica a projeção da onda P no eixo hexaxial. Fica assim. E repare comigo. Onde estão as letras são onde estão os observadores. Ela costuma ser positiva em todas as derivações, exceto no AVR. Porque no AVR o observador está lá no meu braço direito. O vetor está fugindo. O nódulo sinusal está aqui em cima do atro direito. O vetor está fugindo. Então é nada mais esperado do que ele ser negativo. Então está lá. Vetor fugindo do AVR. Mas sendo positivo em todo o mundo. Esse slide me permite melhorar um pouquinho a minha definição de ritmo sinusal. Lembra que a gente definiu o ritmo sinusal como sendo um ritmo onde a P antecede o complexo QRS? Porque eu ativo o atro antes do ventrículo. Mas imagina uma situação esdrúxula. Eu tenho um ritmo de atro esquerdo. Por algum motivo. Eu tenho uma arritmia. Um ritmo de atro esquerdo. Eu não vou ativar atro antes do ventrículo? Vou também. Então, pessoal, não basta ter P antes do QRS. Para eu chamar de ritmo sinusal, essa ativação tem que estar acontecendo de cima para baixo, da direita para a esquerda. Como é que eu vou ver isso melhor? Se é de cima para baixo, a projeção de cima para baixo vai ter que ser positiva no D2. Se ela é da direita para a esquerda, a projeção em D1 tem que ser positiva. Então olha a melhor definição de ritmo sinusal. Ritmo sinusal é o ritmo onde P antecede o QRS. E a onda P é positiva em D1 e é positiva em D2. Esse é o ritmo sinusal. Onda P antecedendo o QRS, positiva em D1, positiva em D2. Quando a gente tiver aulas de arritmia, a gente vai ver que existem mais alguns outros conceitos para eu dizer que o ritmo é sinusal. Mas grosseiramente, o ritmo é sinusal quando P antecede o QRS e ela é positiva em D1 e positiva em D2. Ok? Outra coisa importante nesse slide. Vejam com vocês que a projeção do vetor onda P, ela é magnificada principalmente na derivação D2 e na derivação AVR. Mas vamos trabalhar com a derivação D2, que é onde ela é positiva. Repara que esse vetor é quase paralelo ao D2. Ou seja, ali ele é onde é magnificado, é onde ele aparece melhor. Não é à toa que D2 é a grande derivação para a gente analisar a morfologia da onda P. A morfologia nas sobrecargas atriais, em arritmia, a gente usa muito D2, que é onde ela aparece melhor. Ok? Então, D2 é onde a onda P aparece melhor. Por isso também, quando você roda um elétron, frequentemente te pedem e você faz um D2 longo. Por que o D2 longo? Para ver a relação P, Q, R, S e T, já que D2 é a melhor derivação para analisar a onda P. Ok? Muito bem. E os vetores ventriculares? Lembra os vetores do ventrículo que a gente formou? Vetor do sépto médio, sépto baixo, paredes livres e o vetor de base? Vamos jogar esses vetores aqui, no plano, no eixo hexaxial. Vamos ver, por exemplo, uma derivação destacada para facilitar. Vamos usar o D1. Olha como é que esses vetores vão ser projetados no D1, para você entender como é que fica o QRS do D1. Primeiro vetor, visto por D1, está sendo visto como negativa a sua projeção. Está lá. E ele marca uma negatividade, ele quantifica isso aqui, sei lá, menos 2 milivolts e marca lá, menos 2 milivolts. Segundo vetor, vetor sépto médio. Vetor sépto médio, ele é positivo para o sépto baixo, desculpa, ele é positivo, mas pouquinho positivo para o D1. Então eu vou sair lá de baixo do negativo e vou para um pouquinho positivo aqui. Está lá. Terceiro vetor, vetor paredes livres. Olha só como é que vai ser a projeção desse vetor. Muito positivo para o D1. Então eu saio lá de baixo, lá do pouco positivo, desculpa, e vou para o muito positivo. Quarto vetor, vetor paredes livres. Lembra que ele pode ter qualquer orientação, lembra? Desde que seja de baixo para cima. Esse vetor, quando projetado, vai ser um pouquinho negativo. Então eu vou sair do lado muito positivo para um pouquinho negativo. Está aqui. Acabada a diferença de potencial, eu volto à linha de base. Então é assim que eu faço a derivação do D1. D1 tem uma projeção inicialmente negativa, muito positiva, e por fim um pouquinho negativo. Esse é o D1. Eu posso fazer isso para todas as derivações. Então eu posso fazer, por exemplo, para o AVF. Olha no AVF. Primeiro vetor, um pouquinho positivo. Segundo vetor, um pouquinho positivo também. Está lá. Terceiro vetor, muito positivo. Está aqui em cima. Quarto vetor, um pouquinho negativo. Está lá. Assim que fica o AVF. Eu preciso saber os detalhes? Como é que é D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF? Precisa. Você precisa saber os detalhes. Mas inicialmente eu te recomendo entender como ele é grosseiramente. E para entender grosseiramente, se preocupe em entender como é que está o principal vetor, que é o vetor paredes livres, em cada uma das derivações do eixo hexaxial. Isso vai te ajudar bastante. Por exemplo, para o AVR que o observador está aqui em cima, a maior projeção ventricular será negativa, porque o vetor principal está fugindo do AVR. Ok? Beleza. E como é que fica a onda T nisso tudo? O vetor repolarização ventricular. Igual ao vetor onda P. A onda T tende a ser positiva em todo mundo, exceto em AVR. Ela é igual a onda P, costuma ser positiva em todo mundo, exceto em AVR. Ok? Aqui eu faço uma pausa para lembrar de uma coisa que a gente fala na aula de bases da eletrocardiografia. Na aula da base da eletrocardiografia, eu te mostrei que no ventrículo, a despolarização e a repolarização têm a mesma orientação. Isso faz com que o QRS e a onda T tenham a mesma morfologia, a mesma polaridade, desculpa. Se você não lembra dessa explicação, vai na aula de bases da eletrocardiografia para entender. QRS e T, em geral, têm a mesma polaridade. E eu falei que isso acontecia por uma questão de sentido. Ok. Imagina o seguinte. Eu tenho, por algum motivo, uma inclinação nesse vetor onda T. E esse vetor onda T é mais para cá. Em vez de ser para cá, ele é mais aqui, a zero grau, bem em cima do D1. Esse vetor onda T, se ele é projetado aqui, ele vai ser visto pelo AVL como positivo. Só que ele vai ser visto pelo D3 como negativo. Ok? Então imagina uma situação de um vetor onda T mais horizontalizado. Em AVL ele foi positivo, em D3 ele foi negativo. O QRS pode não obedecer exatamente essa orientação. E continuar positivo no AVL e positivo no D3. Bom, eu vou ter um QRS positivo no D3 com uma onda T negativa no D3. Eu vou ter uma discordância. Beleza. Isso pode acontecer. D3 é uma das exceções à regra. QRS e T podem ter qualquer polaridade. O mesmo vale para o AVL. Imagina que agora esse vetor onda T é bem verticalizado. Esse vetor bem verticalizado será positivo para o D3, só que será negativo para o AVL. E imagina que o QRS não acompanhou isso. D3 e AVL são derivações onde qualquer relação de T e QRS pode acontecer. São derivações onde tudo pode. Tanto a P quanto o QRS quanto a T podem ter qualquer polaridade em D3 e AVL, sem isso traduzir nenhuma doença, ser simplesmente uma questão posicional. Então lembra que em geral o QRS e T têm a mesma polaridade, mas em D3 e AVL essa polaridade pode estar invertida uma em relação à outra. Ok? Muito bem. Com isso a gente fechou o eletro normal do plano frontal, formado por D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. E como a gente viu, a onda P sendo positiva em todo mundo, exceto em AVR, mas podendo variar em D3 e AVL. O QRS sendo predominantemente positiva em todo mundo, exceto em AVR, podendo variar em D3 e AVL. A onda T sendo positiva em todo mundo, exceto em AVR, podendo variar em D3 e AVL. Esse é o eletro do plano frontal, que é muito mais difícil que o plano horizontal que a gente vai falar agora. Se você não entendeu alguma parte, volta ao início do vídeo, essa talvez seja uma das aulas mais importantes de estudo de eletrocardiograma, para você entender todas as alterações morfológicas que vão acontecer mais na frente. Vamos falar então do plano horizontal. O plano horizontal, ele compreende aquelas derivações que a gente coloca no tórax, são as derivações que a gente coloca no precórdio. Eu coloco os eletrodos no precórdio e eles vão ser derivações unipolares, ou seja, eles vão olhar para o centro do coração, eles vão ver os vetores que estão indo em sua direção, porque eles olham para o centro do coração. É importante, quando eu rodo o eletrocardiograma, eu posicionar os eletrodos no ponto correto, principalmente os precordiais, porque espaços intercostais para cima ou para baixo podem variar muito a interpretação e perder a capacidade interpretativa daquele eletro. Só para a gente localizar rapidamente, o V1 é colocado no quarto espaço intercostal direito. Lembra, a ausculta eu faço no segundo espaço, mas eletro eu coloco no quarto espaço. Para-external, paralelo ao externo, quarto espaço intercostal direito, V1. V2, quarto espaço intercostal esquerdo. V3, V3 não tem um ponto fixo, eu coloco ele entre o V2 e o V4. Primeiro, então, eu localizo o V4. O V4 fica no quinto espaço intercostal, na linha do meio da clavícula, linha M clavicular. Ali eu coloco o V4. E entre V2 e V4, eu coloco o V3. O V5, eu coloco na linha do início da prega da axila, linha axilar anterior. No quinto ou sexto espaço intercostal, o objetivo aqui é fazer uma linha reta. Então, às vezes é no quinto espaço intercostal, às vezes fica no sexto. O V6, eu ponho no oco da axila, no meio da axila, que é a linha axilar média. Também vai ser quinto ou sexto espaço intercostal. Eu vou fazer uma linha reta aqui. Então, isso é importantíssimo. Mal posicionar os eletrodos pode levar a erro de interpretação. Ok? Muito bem. E o que o plano frontal vai ver? O plano frontal vai ver como se eu pegasse o vetor e iluminasse ele com uma lanterna, projetando ele no chão. É isso que o plano horizontal vê. O plano frontal, não, desculpa, o plano horizontal. Eu ilumino o vetor de cima para baixo e vejo qual é a projeção dele. A projeção desses vetores aqui, positiva em todo mundo. A onda P é vista positiva em todas as derivações do plano horizontal. Pode existir uma variação no V1, ela pode ser isodifásica, mas em geral ela é vista como positiva no plano frontal. No plano horizontal, desculpa. E os vetores precordiais, os vetores ventriculares? Quando eu iluminar esses vetores, eles vão ser projetados assim, ó. V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Repara o seguinte, ó. O terceiro vetor, que é o principal vetor, que é dado principalmente pela massa ventricular esquerda, é um vetor lá para trás, ó. Repara, ele é um vetor bem para trás. Ele costuma começar bem negativo para o V1 e ficar positivo para o V6. A gente vai ver isso melhor agora. Agora, a projeção desses vetores vai ser parecida com o que eu fiz no plano frontal. Vou pegar cada um desses vetores e ver como é que eles ficam aqui no plano horizontal. Observador em V1. Primeiro vetor, um pouquinho positivo. Segundo vetor, um pouquinho menos positivo. Terceiro vetor e principal vetor, muito negativo. Quarto vetor, um pouquinho menos negativo. Assim fica a projeção da derivação V1 dos vetores ventriculares. Eu posso fazer isso para cada um dos observadores. Vou fazer, por exemplo, também para o V6. Como é que vai ficar o QRS em V6? Primeiro, um pouquinho negativo. Está lá. Depois, um pouquinho positivo. Marquei aqui no meio do caminho. Depois, muito positivo. Marquei lá em cima. Depois, um pouquinho negativo. V6 fica dessa forma. E repara que esse vetor é bem orientado para o V6. Por isso, a maior parte do V6 é positivo. Então, se eu voltar e jogar os meus vetores no plano horizontal, olha como é que eu vou enxergar. Um V1 predominantemente negativo e um V6 predominantemente positivo. E uma transição nesse meio do caminho. É assim que se eu pegar todas as derivações precordiais e fizer uma por uma, eu vou ver como é que ficam essas projeções. Se eu fizer isso uma a uma, eu vou ver que no precórdio, diferente do que acontecia no plano horizontal, existe uma progressão. Eu começo com o QRS predominantemente negativo, vou tendendo a ficar isodifásico, em geral, em redor do V2, V3, que é a transição, e tendo a finalizar ele como positivo no V5 e no V6. Existe essa transição. É jeito comum da gente falar que, quando eu olho do V1 e do V2, eu estou tendo uma visão pelo ventrículo direito. Então, a gente costuma chamar isso aqui de padrão de VD, esse um pouquinho positivo com muito negativo. Quando eu vejo pelo V3 e V4, é como se eu olhasse do septo. É isodifásico, em geral, no septo. E se eu olhasse pelo ventrículo esquerdo, V5 e V6, ele tende a ser mais positivo. Esse é o que eu chamo padrão visto do ventrículo esquerdo. E a onda T? Se eu iluminasse a onda T, isso seria muito parecido com a onda P, positivo em todo mundo. Mas, assim como a onda P, a onda T pode variar frequentemente no V1, frequentemente ainda no V2. No adulto, na verdade, em geral, em crianças, a partir de 12 anos, é incomum eu ter V3 invertido. Mas existe um perfil de pacientes que podem acontecer em algum... Isso é, inclusive, levado em consideração em atletas. Mas eu já começo a desconfiar. Isso pode não ser normal. Mas no V1 é muito comum eu ter a onda T invertida. Pessoal, para a gente finalizar essa aula, vamos guardar como é que a gente fala o nome do QRS. Positivo, negativo? Como é que a gente dá essa terminologia? Eu chamo toda a onda de QRS positiva de onda R. Então, meu QRS é só positivo. Eu digo que eu tenho um padrão R puro, ok? Quando ele é grande, eu vou chamar. Ele tem um R puro. Beleza. Toda onda negativa que venha antes de uma positiva, a gente chama de onda Q. Então, onda Q é a onda negativa antes da positiva. Se ela é pequena, eu vou chamar de Q. Então, eu tenho um padrão Q, R. Ah, o meu D1 é Q, R. Você já imagina que é isso aqui. Q, R. Onda negativa antes de positiva, Q. Onda positiva, R. Onda negativa depois de positiva, onda S. Ok? Então, aqui é um Qzinho, Rzão, Szinho. Onda negativa Q, onda positiva, R. Qzão, Rzinho. Onda negativa Q, onda positiva, R. Onda negativa vindo depois de uma positiva, S. Qzinho, Rzão, Szão. Qzinho, Rzão, Szão. Desculpa. Por convenção, quando eu tenho só ondas negativas, eu chamo de padrão QS, só negativo. Rzinho, Szão. Rzão, Szão. Pula pra cá, ó. Quando eu tenho uma onda positiva, eu chamo de R. Onda negativa depois de positiva, S. Onda positiva de novo, R de novo. Só que eu boto um linha, ó. Esse é o padrão, Rzão, Szão, Rzinho, linha. Ok? Então, eu posso ter e brincar com toda essa nomenclatura. Lembrando que a onda positiva, eu chamo de R. Onda negativa antes de positiva, eu chamo de Q. Onda negativa depois de positiva, eu chamo de R. S, desculpa. E por convenção, toda onda só negativa, eu chamo de QS. Com isso, a gente fecha o eletro normal das 12 derivações. 6 do plano frontal, 6 do plano horizontal. Falamos como é que costuma ser a polaridade de P, Q, R e S, T em cada uma dessas derivações. Se você não guardou isso, volta na aula e entende como é que cada uma dessas derivações foi formada e como foi projetada. Isso vai ser fundamental para os eletrocardiogramas alterados das próximas aulas. Ok? 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 Ok?